Vamos então provar as vossas receitas que têm tudo a ver com a tradição da região onde vivem. Vamos começar pela tua receita, Ariana. Acho que os jogadores vão adorar as minhas moelas. A tua mãe faz muitas vezes moelas, lá em casa fazem-se moelas? A minha avó. A tua avó, claro. Cozinha de conforto. Gosto do molho, está muito saboroso. Faltam um bocadinho de sal no arroz. As moelas precisariam de mais tempo de cozedura, porque estão rígidas. Sim. O molho é um molho com memória. As moelas estão duras. Fixa, Ariana, fixa. Aquele aspecto da moela é de estar duro. Zé, deve ter o teu prato. Quando bebo o prato aos jogadores, penso que eu vou mostrar. Edna, o que é que fizeste? Fiz um gaspacho, picado e um líquido. Este prato é de onde? Onde é que comias isto? Moura. Em Moura. Alentejo. Eu sei que eu não alentejo. Eu sei, vivi lá. Já comi lá gaspacho muito piores. Falta aqui alma, sabor, sal, um bocadinho de vinagre. Mas também já comi muito pior e paguei. O positivo é ver um menino como tu, neste programa, com oito anos, e a fazer as coisas. Isso vale muito. No alentejo, não é triturada a sopa. Os espanhóis da Andaluzia fazem o gaspacho assim, triturado. Aquilo que tu fizeste é uma reinterpretação do gaspacho, que não me parece má, está saborosa. Falta aí talvez um bocadinho de vinagre, um bocadinho de sal. Estás-te parabéns. Obrigada. Já comeram melhores, já comeram piores. Não sei aí em como é que fico, mas acho que fico em médio. Américo, por favor. Acho que o meu prato está a representar a minha terra. Sinto-me feliz com isso e com o meu resultado final. Américo, estou aqui a pensar em todos os masterchefs que já fizemos e não me consigo lembrar de uma pessoa que mantenha tanto a calma como tu. Acho que não há ninguém que te possa dizer que este arroz de Gabriela não está delicioso, que está realmente muito bem confeccionado, delicioso. E mais um prato daqueles que nos tens habituado a provar teus. Meninos, temos aqui um concorrente à séria. Parabéns, Américo. Não morro de amores por pratos que levem sangue. E devo dizer-te que gosto muito do teu arroz de Gabriela. Portanto, o melhor elogio que eu te posso dar é eu não gosto de Gabrielas e gostei deste arroz de Gabriela. Parabéns. Obrigada. Fazer um arroz de Gabriela na tua idade, ter a frontalidade, a capacidade de cozinhar este prato e apresentá-lo com este sabor, não é para todos. E este arroz de Gabriela sabe o que a mulher vou fazer, tal e qual. Estás de parabéns e és de facto um sério candidato. Era um dos melhores elogios que eles não podem dar. O meu objetivo é ganhar e todos os dias me esforço por isto. Por favor, vamos provar a tua receita. O que é que tu tens na tua cara? Algum chefe decidiu atacar-me com farinha. Foi o chefe Miguel? Claro. Ah, pensava que ia ser que ia ser do Américo. Ah, acho. Ora bem, o que é que temos aqui? Atum de cebolada? Sim. Porquê? Embora não seja um prato típico de Cascais, que é onde eu vivo, eu vou passar várias vezes férias ao Algarve e é um prato que eu faço e gosto. Está muito saboroso. A cebolada está ótima, para mim. Eu teria cozinhado um pouco menos este atum. De qualquer das maneiras, que está bastante equilibrado, parabéns. Obrigada. Agora este purazinho de batata não está sem grande coisa. Mas o atum e a cebolada está. Ok? Obrigada. Se quiser, dá uma receita importante. Não.